E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Kerferson do canal Action Game. Hoje eu vou trazer pra vocês aí dois golaços aí que eu fiz com Antônio Griezmann e Mbappé. Então fiquem com esses dois golaços aí, comentem no vídeo aí e falem o que vocês acharam desses gols aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Então valeu, vamos lá, vamos pro vídeo. E aí 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 E aí